Estou imensamente feliz por esse momento, poder curtir junto com a comunidade, momento muito especial e único para nós, em tempos de pandemia, poder estar proporcionando esse programa de Natal. Desejo um Feliz Natal a todos os munícipes e é com bastante alegria que eu convido a todos a curtir esse evento que está emocionante realmente. Muito obrigada! Amei, imagina uma alegria imensa e ele estava doido para ver vocês, ele é um vencedor do câncer. Amei, imagina uma alegria imensa e ele é um vencedor. Amei, imagina uma alegria imensa e ele é um vencedor Amei, imagina uma alegria imensa e ele é um vencedor Amei, imagina uma alegria imensa e ele é um vencedor. Amei, imagina uma alegria imensa e ele é um vencedor. Amei, imagina uma alegria imensa e ele é um vencedor.